A Polícia Civil, através do DENARC, Núcleo de Pato Branco e NOC, Núcleo de Operações com Cães, atuando com a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, a apreendeu nesta tarde de quinta-feira 17,2 kg de maconha. A apreensão ocorreu por volta de 16 horas na 280 Rodovia Estadual, em Vitorino, quando, uma abordagem de um ônibus de linha, a droga foi localizada pelo K9 Raio no interior de uma mala. O proprietário da droga foi identificado pelos policiais. Um adolescente de 17 anos, morador de Videira, em Santa Catarina. A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 28.500. A Polícia Civil realizará diligências para identificar a origem e o destino da droga.